Oi, oi, galera! Bom dia! Olha a minha cara, toda inchada. Mas agora, oficialmente, está começando o vlog de estreia do circo. Então, acabei de acordar, são nove horas, eu tô morrendo de sono ainda. Mas eu vou levantar e agora vou mostrar um pouco da minha rotina pra vocês em dia de estreia. E eu até abri a janela aqui do meu quarto, ó, pra poder despertar. Inclusive, eu vou mostrar pra vocês a vista. Meu quarto e a vista do meu quarto. A vista da minha janela. Meu pai saindo ali. Prontíssima pra trabalhar. Passar um lapisinho, um rímel e um gloss. E, assim, eu tô... O espelho tá aqui. O espelho do banheiro. E só tem essa janela aqui. Definições de tá se maquiando no escuro foram atualizadas, gente. Sério. Tá horrível. É que aqui no vídeo tá mais claro, mas aqui tá bem escuro. Prontíssima para o dia de hoje. Tô aqui na Marquise. Por aqui já tá quase tudo pronto. A fonte, que ainda tá desmontada aqui. E eu tô indo lá atrás buscar meus bambolês. Porque meu pai tá fazendo bambolês novos pra mim trabalhar. E eu tenho que ir lá buscar pra ver as medidas certas. Mas olha aqui. Por enquanto tá assim, ó. Dentro do cerco. Aqui é o coreto. Por enquanto estamos assim. Ainda tá sujo. Tem que montar a cortina, tudo ainda. Ai, gente, me lasquei. Porque o camarim nem tá no lugar ainda. Então, olha aqui. Não tá no lugar do camarim nem tá do lado de fora ainda. E eu vou ter que tentar pegar os bambolês aqui. Passar por cima de tudo. O perrengue da gata. Jesus Cristo. Ai. Isso aqui tá balançando tudo. Ai, que delícia. Caiu tudo. Agora vai eu caçar bambolê aqui dentro. Vai, tá fazendo bambolê. Dá ali o bambolê pro escravo. Direitos autorais. Não, direitos autorais não. Direitos civis. Não tá pra entrar na casa dela. Bom dia. Ignorada. Ignorada com sucesso. Bom, agora eu tenho uma aula de inglês. Porque eu faço aula de inglês toda sexta. Por EAD. E agora eu vou lá fazer minha aula e já volto. Gente, a minha aula acabou. Aí eu vim aqui dar uma volta. Vim aqui dar uma volta, né? Não tô fazendo nada por enquanto. Eu vou lá encapar meus bambolê daqui a pouco. Tá quase na hora do almoço. Eu tô morrendo de fome. Mas olha aí. Por enquanto tá assim. Ainda faltam algumas coisas. Tô aqui esperando o almoço. Tô morrendo de fome. Quando acabar de almoçar, eu vou ter que encapar um monte de bambolê. Tá vendo tudo preto ali? Oh, mas caramba. Encapar um monte. O que foi? Não sei, a tatuagem. A tatuagem dele. Gente, Gabriel aqui ajudando. Olá, meu pai. Vou lá chamar. Aí aqui em casa vai almoçar hoje meus avós, mãe, o pai e o Biel. E é isso. Hoje tem macarrãozinho com o Kibe. Adoro. E o almocinho de hoje tá assim, galera. E aí, vô? Qual a sua expectativa pra estreia de hoje? Se Deus quiser, vai ser muito bom. Porque eu fico encantada. É muito bom. Exatamente. O chico encantado é muito encantado. Isso aí, ó. Dá um oi pro pessoal do YouTube. Se vai pro canal do YouTube. Oi. Fala. Oi, pessoal do YouTube. Fala. Tô encantado na vetoragem. Então fala oi, pessoal do YouTube. Oi, pessoal do YouTube. Não gostei. Não gostei, que agora eu vou ter que lavar louça. Então vou ficar um tempo aqui lavando louça. Ai, que ódio. Eu não queria... Ai, eu odeio lavar louça. Inclusive, gente, essa daqui é a minha cozinha. Sejam bem-vindos aqui à geladeira. Enfim, eu vou... Ai, que ódio. Vou lavar louça. Minha gente, agora eu tô encapando meus bambolês novos de trabalho. Eu encapo com essa fita aqui, ó. Que parece realmente papel alumínio, mas não é. Ela é adesiva, ó. E é muito bom. E o bambolê é feito de mangueira. Mangueira bem pesada, que é como eu gosto de trabalhar. Nem mostrei pra vocês, né? Mas ligaram a nossa energia um pouco antes do almoço. Graças a Deus. Já ligaram a nossa energia. E estamos com luz. Ó, pessoal já arrumando as coisas da lanchonete. Pãozinho de cachorro quente. Fazendo pipoca. E aqui dentro também quase tudo pronto. Pessoal aqui ajudando. Todo mundo ajuda. Ó, a cortina já tá levantada. Hum, já saiu pipoquinha doce aqui, hein? Ó. Nossa, é ozão do... Enfim. Quase tudo pronto. Olha o meu estado. Extremamente linda. Olha o estado de Toby Roberto. Toby Roberto tá tranquilão, ó. Deitado aqui. Chique, né? E ele não tem que trabalhar, né? Ele não tem que trabalhar, óbvio. Agora eu vou tomar um banho. Inclusive eu tenho chuveiro. Pra quem me pergunta, eu tenho chuveiro. E eu vou tomar um banho agora e começar a me arrumar. Tô vendo isso daqui? Isso aqui vai sumir. Vai voltar uma princesa. O look inicial é esse, família. Essa blusinha aqui do circo, né? Normal. É essa calça aqui que minha mãe vai me matar quando me ver usando ela. Porque ninguém aguenta mais me ver com essa calça. Falam que a calça vai sair correndo de tanto que eu uso. Mas eu vou usar, sim. E a minha calça. Esse é o look básico de atender o público na lanchonete. Boas. Olha o look. Amei. Gente, agora eu vou me maquiar. E aí já já eu volto. Começar a make do dia. Prontíssima. Olha quem é essa. Gente, dá uma olhada na maquiagem da gata. Olha aqui. Eu adorei. Agora eu vou descer. E que comece a estreia do circo aqui em Rio Preto, na Avenida Vitorazo. Vamos lá. Que comece a estreia. Gente, olha o que eu tô levando lá pra trás. 20 mil coisas. Ó, o vestido da velha fera. O da Frozen. Ai, tá ficando no chão. Pera aí. Senhor. Queria agradecer a quem colocou aquela lâmpada aqui. Porque aqui atrás era muito escuro. Muito escuro. E colocaram uma lâmpada. Muito obrigada quem fez isso. Olha aqui. Agora sim, gente. Dá pra gravar uns vídeos da hora. O que é agora? Ui! Gosto da morte. Olha. Tudo pronto. Olha aí, gente. Tudo pronto na praça de alimentação. Uma coisa mais deliciosa que a outra, né? Ai. Já começou o espetáculo. Peguei aqui a minha aguinha. E tô indo lá pro fundo do circo agora pra mim me trocar. Ficar pronta pra poder trabalhar. Então vamos nessa. Ó, prontinha. Look, maquiagem, cabelo. Tudo pronto pro bambolê. Quando eu voltar do bambolê, eu volto a gravar pra vocês. Gente, essa maquiagem ficou tudo, né? Fala aí. E aí, Júlia, acabamos de sair da magia. Uh, gente. Fiz gampolê, fiz bela. Já saí da magia. Vocês não têm ideia do quanto tá difícil de trabalhar. Porque o palco tá todo caído pra trás. Então ele tá, tipo, aqui é o palco. Ele tá assim. Então, tipo, tá muito, muito, muito difícil de trabalhar. Vocês não fazem ideia. O que é isso, Luca? Valeu! Tá, tchau. Gente, no meio do espetáculo, chegou o meu fone da Shopee. E eu já abri. Olha só que gracinha a capinha dele. Ai, amei. Eu já tô aqui, pronta pra última apresentação do dia. Que é a Frozen. Ai, gente, mais uma estreia sendo concluída. Graças a Deus. Acabou o espetáculo, galera. Estreia concluída. Tinha bem pouquinha gente, mas é assim mesmo. Às vezes lota, às vezes não. E é isso, galera. Graças a Deus conseguimos trabalhar. Agora eu vou dormir na casa da minha prima. Natália já tá ali me esperando. Vou lá pegar minhas coisas e vou dormir lá. Não quero tirar essa maquiagem. Me recuse. Oi, gente. Ó, eu tô pronta pra ir lá. Heitor, olha o look dele. Olha o meu look. Pera aí. Vocês vão se apaixonar agora. Olha o meu. Olha que horror. E tá vendo aqui? Maria Jaquina do carrossel. Uma cranduzinha. Ai. Que horror. Lei Maria da Moda vai te perseguir. Agora a gente vai numa rave. Não, pode falar. A gente vai dormir na casa da Gabi. A gente vai dormir na casa da Gabi. E ela não sabe. Então venham com a gente nessa aventura. Fugindo de casa. 24 horas na casa da Gabi. Camila não é? É isso aí. Gente, já tô aqui. Comendo um franguinho, batatinha. E aí? Hum. Vocês não tão comendo. Natália já parou. Natália. Um vídeo próprio. Já estou aqui pronta para dormir. Esse foi o vlog de hoje. Do dia da estreia do circo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. O que é esse vídeo? Tchau. Tchau.